Que para se assaltar, em 20 anos de vida, a memória da Balaiada teve 20 mil visitas. Em um mês, na inauguração do Mirante, só em um mês, ultrapassou o que foi em 20 anos. Em um mês, ultrapassou em 20 anos. Era por ano, desculpa. Por ano era 20 mil em média, né? Exato. Então, assim, mostra o quanto é importante para a gente ter uma obra como aquela, que vários... Quando está aqui, vai sair de bons eixos, né? Corrige. Com o ano passado, 75 mil visitantes. 75 mil visitantes. E anualmente, como um dia de março. Isso. Nós tínhamos de 12 a 14 a 18 mil, o máximo de 20 mil. Então, olha como mudou, cara. Como mudou essa ideia. De quantas cidades já vieram para cá só para conhecer? Cidades como Pereira, como Timon, como Codó, com Chapadinha, que vieram para cá. Quer dizer, várias cidades estão vindo para cá para conhecer aqui. E eu escuto isso. E digo, mãe, talvez a gente tenha mais cidades de Caxias do que são os Caxienses. Porque onde quer que a Prefeitura de Caxias chegue em Brasília, nos eventos da FAMENG, na declaração dos prefeitos do Maranhão, todo mundo só fala em Caxias. Quer dizer, só fala para conhecer o mirante, como você está trabalhando, como se paga. Nessa semana, vai ser a prefeitura do Brasil para cá o 10ºC. Na semana seguinte, a prefeitura do Brasil para cá o mês de junho. Quer dizer, quando isso aconteceu? Fábio, tu tivesse dois episódios também recentes que fosse reconhecido no Ceará, né? Hoje eu passei lá e alguém... Sim, sim, sim. E Caxias. Hoje eu passei quatro e meia da manhã. Quatro mil anos, fui na Praça Chapada. Muita gente fazendo já o Cúmpar, lá na Praça Chapada, fazendo exercícios físicos na academia. Quer dizer, aí eu parei e decidi e até o meio do lado, rapidinho, de quanta gente estava lá. Isso vai transformar realmente o parque da cidade. Mas eu preciso, eu preciso, nesse tratamento eliminado, do apoio da iniciativa privada. Eu preciso dos eventos aqui no município. Eu preciso colocar no calendário definitivo do turismo nacional. Nós temos que aproveitar, mais do que nunca, o secretário de turismo do Estado do Maranhão, de Caxias. Com muita luta, nós tínhamos a possibilidade de ingressar. Mas a gente precisa chamá-lo, cobrar. Já que o Bruno já me garantiu a revitalização e, na verdade, revitalização e fazer, realmente, a Beira Rio de Caxias, que ela vai de uma ponte à outra, de uma ponte à outra, na Beira Rio. Bom, ele já me garantiu que vai trabalhar a prioridade do turismo. Mas é preciso que nós, Caxias, possamos chamá-lo, que nos joga só a responsabilidade, segundo o gestor público. Que a gente possa chamá-lo, que a gente possa convocá-lo, que a gente possa conversar com ele, pedir em que esse incentivo do turismo do Estado também possa vir para Caxias. Eu digo isso, porque o que eu falo em rotas, eu tive paierinha, mas é como na roda, que é lá, de cachoeira, disto, daquilo. Eu entrei numa boia, entrei num riacho, andei um quilômetro de riacho, igual o meu riacho, que ele tem aqui no outro, é melhor do que eu cantei paierinha. Mas venderam e paguei caro por aqui. Mas ele cria uma propaganda tão bonita, que eu entrei num riacho, que para descer, eu tinha que sair nadando tendo uma boia. Era lá que ia apagar, porque era bem rasinho. É uma mulher de caro. Eu sinto assim, a gente tem muita coisa aqui, que é muito melhor, porque o que eles têm lá, muita coisa, é evidente que é um turismo diferente. Lá tem, o Lenço Armandes aqui não tem, mas outras coisas aqui lá também não tem. Aqui eu pergunto, quantos conhecem aqui a nossa trilha aqui no Niamú, a nossa trilha ecológica? Como é bonito, como é gostoso o ambiente lá. Já tive várias vezes, lá na Veneza, várias oportunidades. Você tem o sonho de fazer esse trajeto, como sobre o Rio Itapé, que eu já fui com você e eu não conhecia, mas passei a conhecer. Então assim, a prefeitura está de portas abertas, para a gente possa trabalhar em conjunto. Eu acho que o comércio local, a rede de atender, só vai funcionar assim como em parceria mesmo. Só vai ficar não, só vai explodir, só vai melhorar, só vai trabalhar dessa forma melhor se a gente começar a propagar isso. A gente já está com um portfólio, a nossa trilha está iluminada em todo o país, não vai disputar com o gramado que tem 50 anos, de forma nenhuma, mas para criar um alterno modesto, que para quem não possa ir a gramado, possa vir aqui e conhecer, não é fácil trabalhar só com ele público, porque a gente tem críticas para o outro lado, ao invés de gastar o tratamento em nada, a gente está comprando uma ambulância, a gente está mandando um médico, não é fácil. A gente tenta fazer de um lado e levar uma porrada do outro lado, mas a gente tem a consciência de que precisa trabalhar tudo em conjunto. Eu não posso deixar a saúde de lado, não posso deixar a educação, mas não posso deixar o turismo e a infraestrutura, a gente tem que trabalhar o conjunto. Mas com esses eventos maiores, dando a educação, é necessário que a gente sente, a gente tem que entender, a gente sente o congresso, a gente trabalha junto ao CDL, para que a gente possa, junto com o SEBRAE, com todos os órgãos, para somar essas ideias, concatenar todas elas e trabalhar a cidade que realmente a gente precisa trabalhar. No momento é passageiro, quem é comerciante, isso aí é definitivo, isso aí é de pai para filho, o meu nem pode ser de pai para filho, e muito nem, pode ser eterno, mas eu quero que enquanto eu estiver na frente da prefeitura, eu tenha um compromisso e a obrigação de alguém trabalhar esse autoestima da cidade, igual eu sempre fui apaixonado, essas cidades que não saem aqui com nada nesse mundo, a gente precisa melhor resgatar esse autoestima, prazer, aqui nós temos de importante para a nossa cidade. Vamos começar a revitalizar o Centro de Cultura agora, que autorizei aqui a reforma lá do nosso teatro, lá dentro do Centro de Cultura, que o Caxias não tem um teatro, é uma vergonha, é uma vergonha uma cidade como essa, hoje o aeroporto nem campo de pontos, Caxias tem mais, pode liberar na gestão passada, passar o asfalto, ficar em condomínio, dentro do aeroporto é vergonhoso isso, é vergonhoso isso, uma cidade do Porto de Caxias, você vai ver que o Porto tem aeroporto, asfaltado, você vai em pedreiro, você vai em macabal, você vai em chapadinho, tem um tempo, Caxias não tem mais nem campo de pontos, isso é triste, até quando tem empresa, fala e vem pra cá, é difícil, porque as portas estão fechadas, a gente está só perdendo o que tinha, pra gente precisar resgatar tudo isso. O que eu estou afirmando, não sou conto da verdade, eu sou um porceto dessa história, o que a gente tem que procurar fazer, são ideias que surgem, como é que tem a minha nossa cabeça, quem tenta propagar tudo isso, mas vocês que vivem isso mais perto, é hora de sentar com a gente, Fernando, sentar, discutir isso, planejar, trabalhar, e eu garantei pra vocês que a prefeitura está em portas abertas, para poder trabalhar, para poder conduzir, pra mim, eu fico feliz quando eu sei que os hotéis estão com a capacidade a lixerir, pra mim, pra mim é extrema felicidade, e meio a todo propósito, se o Nilton vai ganhar dinheiro com isso, imagina, sim, mas a melhor propósito, quando eu sei que os hotéis estão com a capacidade, quando eu vejo Natal melhor, tudo isso, é sinal de que tudo que está fazendo está funcionando, ele precisa fazer funcionar, ele precisa contribuir, e no momento que ele faz isso, ele também vai pagar os impostos dele, e a gente se passa reclamando, precisa plantar, tem alguém que pode decolher, então, vamos trabalhar pra que este ano, a cidade seja bem mais turista mesmo, turística, vamos trabalhar aquelas hotéis que você fez, precisa propagar isso, a gente está tentando, há muito tempo, eu falei com o Leonardo Barato, com o secretário da gestão passada, tentando fertilizar aqueles ônibus, de duplo andar, pra gente poder trazer pra Caxias, de forma, como a gente sempre trazer, e oferecer aos nossos alunos, essa bota, de tudo e dentro de Caxias, e pensar pra pagar em nós mesmos, o desejo, que vai a cidade de Caxias, uma cidade turística, pela história que tem, pela história que tem, mas é triste, quando a gente fala da história, lá no Milão da Balaiada, a gente bota lá de cara, a cara de 5 metros de botou, o poema, de um poeta, Caxias, hoje eu fui...